E aí galera do canal, então é isso aí, já cheguei estradando aquele like, se você não é inscrito se inscreva e bora lá, manda um salve aí Fabão Fabão aí tá na bizinha original, tamo aqui na pop e a gente tá indo pra casa agora, vamos lá Fabão, vamos lá, vamos lá Vamos ver aí ó, na subida aí galera ó A popzinha já, já ficando pra trás, o Fabão tá vindo aí ó, e vamos lá, vamos ver qual que desempenha melhor na estrada Ó a popzinha na subida, na subida tá mais elegante, é isso aí mano Aí, vamos pegar um, esperar um pouquinho aqui, aqui não tem como fazer nada né, não vamos meter o louco E é isso aí mano, Fabão andou na motoca, e aí, o que você achou? A popzinha tá arrebentando mano, arrebentando Tá da hora né? Eu ia ficar no chamele Mas é isso aí, bora lá, bora lá, vamos esticar aí Vamos lá hein, vamos ver, até agora nada da bizinha Cadê o Fabão? O Fabão tá vindo ali ó Mano, fica muito pra trás velho Aqui tem o Aqui tem o Radars Vou esperar um pouquinho ele aqui Tá ventando bastante cara Olha lá, agora ele tá vindo ó É isso aí, Fabão Você tem que entrar aqui ó Beleza? Falou fi Tamo junto hein Fabão Falou! É isso aí mano Mais um vidinho aí Popzinha contra a biz E agora a gente vai seguir o nosso rumo de casa Morando É rapaziada, como vocês viram aí ó A popinha Realmente É isso só serve pra falar o que? Todo mundo que ficou falando Ai o cara da biz nem tava acelerando Ai o cara da biz Nananana E não sei o que Tá aí ó Tomou-lhes Tomou-lhes Popinha tá desenvolvendo mais mano Popinha tá só O pelo Beleza? E agora a gente não vai parar na biz Mano A gente vai continuar Vamos lá Vamos ver 125 agora A gente vai na caça das 125 E é isso aí Beleza? Bom galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Não esquece de compartilhar ele E ó Lembrando Se você quiser comprar alguma coisa aí Tanto a questão da coroa Olha lá Peito aberto aqui ó Quase 120 por hora Peito aberto Se você quiser comprar alguma coisa Os links estão na descrição do vídeo Fechou? E é isso aí mano Olha lá A popinha tá show véi Tá empurrando pra caramba E é isso aí Eu já vou ficando por aqui E tamo junto Fechou? Valeu Falou galera E é nóis